Amizade é tudo, essa é pros amigos Um sentimento natural, que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história